A enfermidade de sangue. Deixa eu vomitar aí. Por quanto? Por quanto temos aqui? Alguém tinha o ônibus dela? Ela me falou, quer entrar, por favor? Põe pra fora aí as enfermidades dela. Não, vomita aí essa obra de matura. Não, não, em nome de Jesus. Paga a enfermidade que iria matar ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está causando essa enfermidade na vida dessa senhora. Em nome de Jesus. Vem pra fora aí toda a obra de macrubania. Foi pra fora agora. Em nome de Jesus. Fale. Em nome de Jesus. Você é de novo, meu Deus querido. Você está. Pouco, pode, pergunte. Pouco, pode, né? Em nome de Jesus. Pouco, deve, pergunte. Em nome de Jesus. Está mais. Diz mais a tua vontade. Diz mais isso. Diz mais a tua vontade. Diz mais a tua vontade. Em nome de Jesus. Diz mais a tua vontade. Diz mais. E isso vai desfazer na tua vontade. Olha aí. Fazer a obra. Olha aí. Quebra a obra de macrubania. Olha aí. Desfazer. Quebra tudo. Quebra tudo. Em nome de Jesus. Até não sobrar mais nada. Quebra tudo. Quebra tudo. Isso. Quebra. Quebra. Quebra as tuas mãos ali agora. Salve a cor. Vai. Em nome de Jesus. Quebra tudo aí. Até não sobrar mais nada. Quebra tudo. Está nas costas ali. E colocou lá. E colocou lá nas costas. Porque o som da igreja é santo. Olha aí. Quebra a mão dele agora. Vamos andar em cima. Em nome de Jesus. Todo mal está agindo na vida dela. Eu conto por. Eu conto dois. Eu conto três. Todas as regiões. Você vai embora. Está horrível. Dá mão para o outro aí. Dá mão para o outro. Vai todos os vergonhos. Pegando na mão do outro agora. Dá mão para o outro aí agora. Vai todos. Eu conto por tudo a mão do outro. Que vai sair tudo de uma vez só. Vai sair todas as palestras. Que vai sair de uma vez só. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai sair tudo de uma vez só. E a igreja tem que acompanhar. Eu conto um. Eu conto dois. Eu conto três. Só para o senhor. Que ela vai ser a libertação. Muito bem. 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 muito bem.